2 xícaras de tapioca, uma pitada de sal, um pacote de queijo ralado e vamos misturar deixe seu like e se inscreva no canal 100 gramas de requeijão, um ovo e vamos misturar compartilha esse vídeo para os seus amigos forma untada e enfarinhada vamos colocar aqui aos poucos aqui na forma forno pré-aquecido 180 graus, vamos deixar de 35 a 40 minutos até dobrar de volume vai ficar bem gostoso olha que delícia gente, deixa seu like, compartilha esse vídeo, seu comentário e se inscreva no canal tchau